Ban 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 Pica invernizada, então tu pode vir mamar Toma, 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 rula Toma na favela o que tu gosta, tua cachorra Toma, 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 rula Toma na favela o que tu gosta, tua cachorra Toma, 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 rula Toma na favela o que tu gosta, tua cachorra E isso é 22 Music pra caralho Vê de ceitério, VH é nós que manda, porra Aí, meu nome agora é Zé Pequeno, porra Toma, 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 rula A-ha, 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 a-ha Tu capica invernizada, então tu pode vir mamar Ha 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 Não tá piquem invernizando, não to pode vir mamar Ha 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 Não tá piquem invernizando, não to pode vir mamar Toma, toma, toma Toma, toma, rola Toma na favela o que tu gosta é tua cachorra Toma, toma, toma Toma, toma, rola Toma na favela o que tu gosta é tua cachorra Toma, 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 toma rolo Toma na favela o que tu gosta é tua cachorra